Música Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos falar com Deus Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença nesse momento e agradecemos Senhor a oportunidade agradecemos meu Deus por estar aqui no lugar certo meu Pai, na hora certa, no momento certo orando, clamando agradecendo meu Deus meu Pai transformando as nossas vontades em Tuas vontades os nossos desejos em Teus desejos a Tua palavra diz Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus essa é uma atitude de fé atitude meu Pai de entregar a nossa vida os nossos desejos, as nossas vontades como Paulo nos ensina em Romanos meu Deus meu Pai fazer de cada um sacrifício vivo Senhor meu Pai nós Te amamos, muito obrigado perdoa se falamos, erramos, pecamos, entristecemos Senhor meu Pai de alguma maneira, em algum sentido de uma forma voluntária, até mesmo involuntária meu Deus visita a cada casa visita meu Pai a cada homem, a cada mulher, a cada jovem meu Deus eu peço Senhor que o Senhor venha tomar os corações toma meu Pai a cada vida meu Pai que nós recebamos meu Deus uma porção de graça uma porção de entendimento uma porção de discernimento uma porção meu Pai de dons e de talentos que possamos receber meu Pai essa força, essa energia meu Deus essa atenção, esse domínio próprio meu Deus que o Senhor meu Deus derrame sobre nós o autocontrole o autodomínio, a autodisciplina meu Deus que nós possamos meu Pai a partir desse trabalho desta reunião meu Deus sair daqui meu Deus com uma outra mente, um outro padrão meu Pai muitos meu Pai pode sim meu Pai estar amoldado aos padrões do mundo mas nós também podemos meu Pai nos amoldar ao padrão de Cristo que hoje meu Pai nós possamos nos ajustar meu Pai que possamos nos amoldar nos encaixar meu Deus nos lapidar meu Deus ah meu Pai o teu padrão a tua visão o teu entendimento encha cada um de nós meu Pai com o dom da palavra o discernimento que possamos entender que possamos meu Pai absorver que possamos aplicar em nossa vida e que possamos posteriormente ensinar meu Pai meu Pai da visão espiritual da visão mental da visão meu Pai emocional a nós a nossa família meu Pai aquele que cruza o nosso caminho meu Pai usa-nos meu Deus nos ajuda meu Pai hoje meu Deus eu inicio esse trabalho sabendo meu Pai que daqui a pouco a bispa estará meu Pai o terceiro clamor meu Pai nós estamos vivendo coisas grandes meu Pai estamos vivendo meu Pai meu Deus páginas viradas novos capítulos nós estamos vivendo meu Pai uma nova experiência meu Pai segunda-feira o Senhor nos entregou isso meu Deus para nós vivermos aquilo que nós não vivemos ainda o extraordinário o inédito temos que esforçar nos esforçar de uma maneira inédita nos esforçar de uma maneira sobrenatural meu Pai sair do padrão normal do comum e ir para o padrão extraordinário meu Pai meu Deus sair dos 40% e chegar aos 100% meu Deus e viver meu Pai a integralidade os 100% de bênçãos 100% de curas 100% meu Pai de uma vida abundante que João 1010 nos ensina meu Pai nos ajude eu entrego esse trabalho essa reunião em tuas mãos que não seja eu a Jéssica meu Deus realizando esse trabalho mas seja o teu espírito que nós possamos ser cheios 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 meu Deus do teu Espírito Santo transbordando e que através meu Pai de nós meu Pai o Senhor possa meu Deus com esses instrumentos meu Pai como o Senhor poderia usar qualquer um mas o Senhor está pela tua misericórdia usando nós que possamos elevar meu Pai as mentes os padrões e o entendimento de cada um nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus amém 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 graças a Deus graças a Deus estão ligados nas nossas vitórias pegou espírito espírito é esse mais que vencedor graças a Deus sente-se por gentileza fique repita comigo fique com a voz de Deus na segunda-feira ainda eu falei ainda o primeiro versículo que eu falei foi que mesmo quando ninguém persegue o ímpo ele está correndo mas o justo fica firme e as vozes vão aparecer todo momento a voz de parar a voz que você já trabalhou demais a voz que você está cansado você tem seus motivos você tem o seu momento que a vida não é só trabalho as frases prontas né que o mundo ensina aqueles que infelizmente não encontrou ainda identidade em Deus então essas vozes como o eu mereço isso é pra mim eu já trabalhei muito é algo que não faz parte da vida do cristão nós temos um objetivo na nossa vida e a única voz que nós temos que seguir é a voz de Deus é a voz das pessoas que são guiadas por Deus é a voz do Espírito Santo isso sim vai te trazer uma vida vitoriosa no livro de Atos 17 na NVI vamos começar no versículo 2 segundo seu costume Paulo foi a sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos e dizia este é este Jesus que lhes proclamo é o Cristo alguns dos judeus foram persuadidos e se reuniram e se uniram a Paulo e Silas bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição mas os judeus ficaram com inveja as judeus ficaram com inveja repita comigo inveja reuniram alguns homens perversos dentre os qual a palavra que está escrito desocupados isso é algo que eu queria falar eu só ia ler o versículo 6 mas esse versículo me mostra muita coisa você sempre vai encontrar a gente sem propósito desocupada pessoas que estão aqui somente esperando vamos lá comigo para fazer um negócio lembra quando lá em provérbios que fala aqueles que são maus sempre estão disponíveis dispostos né se apressam a correr e fazer o mal mas os judeus ficaram com inveja reuniram alguns homens perversos e o perverso aquele que não obedece a Deus aquele que é desobediente dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão entenda bem isso Paulo e Silas estavam cumprindo seu propósito e esses homens fizeram todo um movimento para trazer aqueles que estavam no propósito ouvindo a voz de Deus para o meio da multidão contudo não os achando arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade gritando estes homens que tem causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui ainda na versão em tele eu vou ler já no eu vou ler já no versículo 6 mas como não os encontraram levaram a força Jasson e alguns outros irmãos até a presença das autorizadas da cidade gritando aqueles homens tem provocado desordem em todos os lugares agora chegaram até a nossa cidade é interessante que lemos aqueles que alvoroçaram aqueles que estão atormentando aqueles como está aqui aqueles que estão provocando desordem esses homens aqui estavam pregando a palavra que era Paulo e Silas e esses que fizeram todo esse alvoroço eram inimigos deles você já imaginou a força que essa palavra tem os seus inimigos que estão lá para pedrejar que estão lá para te diminuir para te menosprezar para te colocar como inferior pequeno miserável está falando que você está causando um alvoroço já pensou na força que isso tem sabe porque eles foram cheios repita comigo cheios do Espírito Santo esses homens estavam alvoroçando o mundo esses homens sozinhos pelo Espírito Santo pela voz que eles estavam ouvindo e não foi a voz dos desocupados não foi a voz dos judeus foi a voz do Espírito Santo guiando cada um deles quem disse que eles eram amigáveis naquele momento todos aqui estavam detestando ele é interessante que quando a palavra diz aqui ó que Pedro ele foi cheio do Espírito Santo vira a página aqui pra mim olha aqui ó livro de Atos capítulo 4 versículo 8 então Pedro cheio do Espírito Santo respondeu quando você é interessante que sempre a gente vai ver isso aqui sempre Pedro cheio do Espírito Santo ele respondeu para as maiores autoridades e líderes do povo quando nós estamos cheios do Espírito Santo guiado pela voz certa conduzido por Deus você se torna a maior autoridade do lugar você se torna a maior autoridade da tua casa do teu trabalho da tua família cheio do Espírito Santo ninguém é contra você se Deus é contigo quem será contra você esse homem esse Pedro esse Pedro ele não começou cheio do Espírito Santo ele chegou nesse patamar Pedro era um cara autocentrado Pedro era um cara que ele não se conhecia ainda quando você é cheio do Espírito Santo eu posso até ler aqui no nove coloca no nove os senhores estão aqui nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado é interessante esse tempo que parece que já passou que é um tempo é um tempo naquele que o povo pensava de uma maneira agia de uma forma parece que aquilo não acontece mais mas isso é mais recente do que parece mostra que esse tempo acontece até hoje ao invés de olhar a cura a libertação milagre que Deus está realizando as pessoas elas não estão se alegrando com os que se alegram mas muito pelo contrário elas estão procurando coisinhas elas não estão olhando quando você olha no todo você olha para o país você vê que há uma melhora bispo mas olha no mercado concordo plenamente situações aconteceram né quando você para começa a cortar coisas vão encarecendo as coisas vão dificultando isso eu sei eu estou no mercado eu sei disso mas a gente tem que olhar o todo a gente tem que olhar o que precisa chegar para chegar em outras coisas eu agora há pouco né é é eu e a a Jéssica nós estávamos ali fora e tinha uma situação acontecendo né de uma uma criança de três aninhos elas estavam chorando 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 demais e não parava e aquilo não chegou aquela naquele ponto de uma hora para outra ela não tinha limites ela não parava de chorar um minuto ela não se controlou e aquilo a situação foi gerando desgaste desequilíbrios e o pai ele quis disciplinar segurando a criança não você não vai descer até você se acalmar tem que se acalmar mas aquilo parecia que algo seria rápido dois três minutos eu fiquei eu fiquei ali quase meia hora e ela não parava mas ela não chegou nessa posição de uma hora para outra a corda foi solta e aquela criança ela não está somente chorando ela está batendo nas professoras dando tapa na cara da professora dos pais da mãe uma criança de três anos é uma esponjinha ela não apareceu ela não nasceu dessa maneira ela foi sendo a corda foi solta e ela chegou nessa posição de não ouvir não a falta do não vai chegando em posições como essa a falta de ouvir a voz certa a falta de ser conduzido por Deus a gente começa a ouvir coisas como eu não posso corrigir meus filhos eu não posso botar de castigo como esses tempos eu vi uma criança de seis sete aninhos a mãe corrigiu apareceu na apareceu na tv uns tempos atrás ela ligou para a polícia falou que minha mãe está me batendo a polícia foi na casa dela e ela estava corrigindo de uma forma correta mas a criança ouviu na escola que tinha essa lei e ela era protegida agora as crianças estão ligando para prender os pais o poste está mijando o cachorro olha a inversão o controle foi trocado o que era certo virou errado o que é errado está virando certo e ao vez de deixa no nove aí ao invés das pessoas olharem e observarem aquilo que Deus está fazendo coloca no versículo nove por favor os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou Pedro não chegou nessa posição nessa mentalidade nessa humildade de uma hora para outra ele teve que passar pelo funil ele teve que bater de frente olhar para o espelho da consciência e saber quem era Pedro sabe o momento que Pedro descobriu quem era Pedro Lucas 22 Pedro respondeu homem não sei do que você está falando falava ele ainda quando o galo cantou o senhor voltou-se e olhou o senhor era Jesus o senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro então Pedro se lembrou da palavra que o senhor lhe tinha dito antes que o galo cante hoje você me negará três vezes saiu dali chorou amargamente Pedro ali estava descobrindo dá a mãozinha aqui prazer meu nome é Pedro Pedro achava que era outra coisa Pedro se achava muito mais do que era Pedro achava que era superior quem ele era Pedro ouviu muitas coisas e achou que era alguém Pedro começou a se conhecer ali porque viu o seu mestre o que ensinou tudo a ele o que mostrou o caminho o que mostrou a verdade o que mostrou a vida sendo preso sendo já indo né pra os julgamentos né a politicagem que ia acontecer e posteriormente a crucificação Pedro estava vendo agora o que ia acontecer e ele viu que o cara que achava que morreria por Cristo porque ele disse eu morreria por você eu amo você eu faço tudo por você estava negando Jesus em uma situação de dificuldade uma situação muito complicada mas naquele momento quando você espreme o que está saindo de você no momento que você é colocado no canto o que está saindo de você no momento que a gente estava falando lá a mãe dessa criança estavam os dois ali o mãe e o pai a mãe dessa criança vários momentos não então eu vou te dar água se você parar falei não faz isso calma não eu vou te dar não faz isso você aí ela abaixou a cabeça eu falei calma tá com o pai ele tá segurando ele precisa se acalmar é por causa de coisas como essa que a criança ela não aprende o não é porque ao invés da gente até o final entender que ah Deus nos ensina o que é disciplina não adianta você chorar espernear não adianta você mostrar que tá doendo que tá doendo que tá ferido que tá com fome que tá tá precisando de paz Deus não vai responder você Deus responde fé é somente aquele que crê que será salvo não é pela dor e por causa disso muitos não param de chorar e fica em vez de 30 minutos estão há 30 anos esperando Deus socorrer mas esperando pela dor e não pela fé Pedro tava conhecendo quem ele era a nossa visão precisa ampliar e nesse momento Pedro estava se esvaziando do Pedro o Pedro que achava que era uma coisa e não era o Pedro que achava que se conhecia mas não se conhecia ele chorou amargamente ou ele realmente conheceu quem era Pedro tudo que recebemos nós precisamos transbordar a nossa visão ela precisa ser ampliada e precisamos parar de pensar em nós precisamos parar de olhar as pessoas que amamos e começamos e começamos a partir do momento que há o entendimento eu preciso agradar a Deus eu não posso desagradar a Deus por um filho eu não posso desagradar a Deus por uma esposa ou por um marido Deus é o meu Deus Deus ele precisa estar acima de tudo ele que me lidera ele que me conduz ele é meu amigo ele é o consolador ele que vai me curar ele que me levanta ele que me sustenta ele que me que me puxa como eu falei ainda na segunda quando Pedro afundou ele estava lá com a mão estendida não foi os onze discípulos que tiraram ele da água foi Jesus que estava com a mão estendida e tirou ele da água não foi os onze que dormiam com ele comiam com ele e estudavam com ele que eram como irmãos foi Jesus sempre será Jesus ficar com a voz de Deus é obedecer a palavra essa esse tema fique com a voz de Deus eu vou fazer uma pergunta para todos espero que vocês sejam sinceros hoje nesse dia você teve um dia trabalhou passou na sua mente um pensamento ruim quem pode quem tem essa coragem não, passou passou um pensamento ruim hoje passou todo mundo alguém pode falar assim não, hoje eu não pensei nada ruim todo mundo pensou passou um pensamento ruim passou, não passou eu também também passou um pensamento ruim a diferença é que você decidiu ficar com a voz de Deus ou você alimentou esse pensamento será mesmo porque ficar com a voz de Deus é cancelar todos os pensamentos ruins o medo a angústia a tristeza provavelmente provavelmente você passou pensamentos nossa eu estou buscando eu estou orando hoje eu poderia ter fechado esse negócio hoje eu poderia ter nossa estava ali pronto para eu conquistar para eu avançar estava tudo certo para aquilo acontecer eu já tinha tudo planejado e de repente foi totalmente contrário daquilo que eu tinha planejado daquilo que eu esperava de Deus e aí vem aquele pensamento ruim aquele sentimento que Deus não está vendo Deus não está fazendo mas é onde você precisa é agir a fé pensamentos ruins todo mundo tem a diferença é daqueles que cancelam não aceitam ficam com a palavra e será que você tem ficado com a palavra será que você tem ficado com a voz de Deus será que você tem dado crédito à palavra será que você tem dado crédito a voz de Deus é interessante que eu estou percebendo essa semana que são muitos os ataques e essa semana eu estava vivendo uma situação que eu tinha acabado de escutar o programa o programa Mudança de Vida tinha acabado de escutar e aí eu fui tomar café e aí aconteceu o café da manhã aconteceu uma situação em que eu fui tentada e contra a palavra que eu tinha acabado de escutar e na hora eu peguei e pensei calma aí estava várias pessoas conversando calma Jéssica você ouviu algo sobre isso hoje onde foi que você ouviu aí veio assim eu ouvi a voz de Deus fique atenta você ouviu isso agora de manhã você assistiu o programa você ouviu isso é uma cilada isso é uma seta não caia e de imediato eu fechei a minha boca eu calei a minha boca e dentro assim eu só aclamava Jesus sim senhor eis-me aqui eu estou ouvindo a sua voz eu estou atento a sua voz eu entendi eu não vou ceder mas eu vou praticar aquilo que eu acabei de ouvir e a maior dificuldade de algumas pessoas é praticar é ouvir talvez você está aí e fala assim nossa pastor então eu acho que eu nunca ouvi a voz de Deus todo mundo está ouvindo a voz de Deus você está ouvindo a voz de Deus ouvir a voz de Deus é você obedecer a palavra é você obedecer aquilo que está sendo passado ensinado a você é seguir as escrituras é fazer aquilo que as escrituras estão te direcionando né se foi você foi você já sabe que você não pode mentir você é tentado a mentir num negócio a fazer algo ilícito você sabe que você não pode fazer aquilo isso é ouvir a voz de Deus não eu sei que eu não devo fazer isso eu sei que eu não devo praticar isso então eu não vou fazer ainda que seja tentador você sabe que você não pode ceder para a depressão para a tristeza para a angústia mas quando vem aquela angústia aquele sentimento aquela situação que vem para te oprimir você já tem que combater não, eu não aceito isso eu não aceito a angústia eu não aceito a tristeza isso não provém de Deus isso é ficar com a voz de Deus mas quando ainda você insiste insiste você começa a alimentar os seus pensamentos alimentar os seus sentimentos isso vai gerar mais derrota para a sua vida a palavra que é clara fique com a voz de Deus ficar com a voz de Deus é praticar a palavra é ouvir e praticar ouvir e praticar da semana passada do segundo clamor do romper dos cultos que foram realizados o que você praticou? da palavra de segunda-feira seja ousado vá em frente coragem o que você praticou? qual o que você fez? qual é algo inédito que você está fazendo na sua fé que você nunca fez antes? será que você está dando ouvido? será que estamos dando ouvido à voz de Deus? a voz de Deus ela é clara não tem dúvida não adianta uma pessoa falar assim eu tenho dúvida se alguém falar para mim eu tenho dúvida se é a voz de Deus ou se sou eu os meus sentimentos a voz de Deus é clara porque Deus é do sim sim do não não então se isso agrada a Deus sim essa é a voz de Deus se isso não agrada a Deus então essa não é a voz de Deus é a voz de qualquer outra pessoa é a voz dos meus sentimentos das minhas emoções daquilo que eu quero então temos que tomar cuidado e praticar a palavra e praticar a palavra é ouvir a voz de Deus sim você está vivendo por algo muito maior do que você as pessoas da sua casa elas desejam querem almejam a sua fé essas perguntas precisam de respostas não é pergunta perguntinha de para-choque de caminhão é pergunta que muda a vida é pergunta que traz uma consciência uma mentalidade nova tem muitas perguntas que eu comecei a fazer para mim e eu comecei a entender isso aqui não está me trazendo bênção a nossa fé desejada pelas pessoas que estão ao seu redor as pessoas que cruzam o seu caminho querem a sua fé repita comigo somos o povo da esperança nós precisamos salgar somos o sal somos a luz Mateus 5.13 vocês são a luz pegadinha né vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens se nós se misturarmos com tudo que acontece aí fora você não tem diferença nenhuma se você chega se você chega numa roda de amigo é o mesmo piadista imoral toma a cervejinha faz as piadinhas olha as mulheradas que sal é esse? você continua sem sabor você continua mais um na multidão não há diferença entre você e o mundo mas se você chega e faz a diferença se você chega e as pessoas mudam elas alteram seu comportamento porque sabe que você não concorda com isso aí sim meu amigo aí sim você está salgando aí sim as pessoas estão incomodadas pode não gostar mas tem que respeitar a autoridade que eu falei no início aqui de Pedro quando ele foi cheio do Espírito Santo ele falou autoridades e líderes do povo quando você recebe o Espírito Santo as pessoas param para te ouvir se as pessoas não estão parando para te ouvir é porque talvez Deus não está mais te ouvindo 14 vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte nós somos a luz quanto nós vamos quando a gente vai literalmente nas madrugadas à noite fazer trabalhos sociais a gente vê literalmente a escuridão literalmente as trevas a gente vê fome a gente vê doença a gente vê situações com crianças a gente vê muita coisa e se você não está no propósito você entra numa proposta você é alterado você acha que você está ajudando mas não está se você não cumpre o teu propósito e sabe que você fez o seu melhor a vara foi dada agora as pessoas têm que pescar as pessoas não podem mais viver pelo auxílio o problema é que muitos o problema é que uma grande parte da população aprendeu uma cabeça de auxílio eu preciso ser auxiliado por uma pessoa eu preciso do auxílio de alguém eu preciso de auxílio do governo eu preciso quantas vezes eu estou na rua as pessoas ficam falando mal do governo falam mal de todos há 10, 20 anos só falam mal do prefeito do 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 governador do presidente de Deus de mim da igreja falam mal de tudo todo mundo deve pra eles essa conta nunca vai ser paga porque essa pessoa vive uma vida devedora nós não nós não nascemos pra sugar nós não nascemos pra transbordar nós não nascemos pra nos misturar nós nascemos pra salgar nos diferenciar nós não nascemos pra ser mais um nós nascemos pra ser líderes homens e mulheres fortes como leões o leão ele não retroage ele não ele não volta ele não foge a bíblia diz nós não somos um povo pequeno ou incapaz o espírito santo ele impulsiona as pessoas ele impulsiona o espírito e quando nós vemos aqui ó que nós recebemos o espírito da autoridade nós recebemos o espírito da a sabedoria o discernimento nós nos transformamos literalmente em outras pessoas quando o espírito santo tomou a vida de saúl a bíblia diz ele se transformou em uma pessoa diferente aqui no salmos salmos capítulo 11 versículo 3 fala algo que a bispa já fez um culto inteiro sobre isso quando os fundamentos estão sendo destruídos o que pode fazer o justo eu gostei muito da versão NTLH também o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados desprezados o nosso padrão é seguir a Deus o nosso padrão é ter fundamentos bíblicos cristãos o nosso padrão é ser como aqui a bíblia diz uma pessoa honesta o que pode fazer uma pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados quando a gente perde os valores quando a gente perde os princípios quando a gente perde o respeito o que pode fazer uma pessoa honesta isso não pode ser desprezado porque a quantidade de criança a quantidade de jovem que tem valores alterados princípios trocados e todos diminuídos eu falei recentemente com uma pessoa e os filhos eles ficam na média de 8 a 10 horas do videogame por dia é assustador quando todas as brigas que acontecem na casa ele fala que é por causa do videogame quase todas né aí você percebe olha os valores olha os princípios brigando por jogos a vida não é um jogo se a energia acabar meu amigo vai fazer o que o videogame vai fazer o que com a TV o nosso valor é muito maior do que um videogame do que um jogo nosso valor o nosso valor é muito maior do que um jogo de futebol quantas pessoas estão se matando por política se matando por futebol se matando por mulher quantas pessoas estão se matando por namoradinho namoradinha por vícios coisinhas miseráveis os valores estão sendo quebrados destruídos os fundamentos estão sendo desprezados aqui a Bíblia diz os bons costumes olha quantas vezes olha quem é das antigas sabe que somente depois que os adultos comiam que as crianças podiam comer ai se falava não gosta de alguma coisa um olhar não precisava abrir a boca o olhar eu sou do interior a gente via muito isso quando você olha você olha já responde tudo é uma frase você já sabe o que é você já sabe o que tem que fazer e você já sabe como se desculpar com um olhar hoje a gente vê situações ai de filho batendo em mãe filho e filha batendo em pai sendo quase se sentindo que estão quase morrendo quando vem pra igreja fica aqui dentro da igreja assim mortos quantas vezes a gente pega jogando joguinho no celular e a mãe do lado pelo menos está aqui não tem que respeitar a casa de Deus tem que ser respeitada os valores e costumes quando a pessoa antigamente no velho testamento a pessoa entrava desconcertada morria na hora dentro do templo quando estavam levando a arca da aliança o boi pendeu pro lado o cara a asa só quis segurar morreu na hora você não pode tocar no que é santo a presença de Deus a igreja as coisas de Deus é muito séria nós precisamos respeitar a casa nós precisamos respeitar os bons costumes os fundamentos Jeremias 29 11 porque eu sou porque sou sou eu que conheço os planos que tenho para você diz o Senhor plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano plano de dar-lhes esperança e um futuro é tão interessante isso porque é uma das coisas que eu mais vejo a bispa escrever quando alguém pede para autografar a Bíblia ela sempre coloca Jeremias 29 11 porque essa essa palavra ela mostra o que realmente nós queremos porque sou eu que conheço deixa o versículo por gentileza porque sou eu que conheço os planos que tenho para você quem disse que o seu melhor é o melhor que Deus tem para você quem disse que o seu plano é melhor do que o plano de Deus quem disse que aquilo que está nos seus projetos de conquista não chega nem as sombras do que Deus tem para você planos de fazê-los prosperar e a prosperidade no casamento na família prosperidade em todas as áreas e não de lhes causar dano quem diz que Deus quer o mal planos de dar-lhe esperança em um futuro esperança é continuar esperando por algo mesmo distante nós precisamos aqui manter esperança como Abraão Abraão manteve esperança mesmo sem esperança ele precisou relembrar ele precisou guardar aquilo que Deus teve para ele foi uma promessa sempre esperando mesmo quando aquilo não tem mais a possibilidade repita comigo somos o povo da esperança olha aqui Romanos 15 13 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo quando nós somos cheios do Espírito Santo nós se tornamos um povo de esperança cheios do Espírito Santo cheios do poder de Deus o povo de Deus a Bíblia diz no livro de Romanos 8 24 pois nessa esperança fomos salvos mas esperança que se vê não é esperança a gente fica pedindo para ver muita coisa segunda-feira ainda eu falei primeiro você pisa depois Deus coloca o chão guarda isso aqui na tua cabeça na tua vida bota isso na parede da tua na parede do teu quarto no teto do teu quarto primeiro eu coloco o pé depois Deus coloca o chão pois nessa esperança fomos salvos mas esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos aguardamos pacientemente será que você se considera uma pessoa que confia em Deus e tem paciência para esperar paciência para confiar paciência para saber que o plano dele é melhor bispo mas eu não queria estar aqui bispo eu não queria estar nessa situação é interessante ainda eu falei ainda para os na reunião de líderes que eu realizei no sábado nós vamos evangelizar ali no lago da concórdia ali no Brás e naquele momento cada líder foi para uma região ali tinha muita gente e depois de um tempo acontece uma situação que como era pré dia das mães no domingo seria o dia das mães tinha muita gente e depois aconteceu uma situação de o evangelista ser furtado não é roubo não teve ameaça mas ele foi furtado estava com outro celular de uma outra pessoa e estava com o dele e foi roubado os dois celulares naquele momento você vê alguns jovens lá ficou bem assustados houve aquela tensão tal e a gente sabe que aquilo era um laço a gente ora a gente consagra isso não na realidade foi a primeira vez que aconteceu isso em anos de evangelismo mas por que a gente não sabe por que o motivo eu não sei o motivo que aconteceu não é para acontecer mas é tem coisas que a gente não entende o porquê está acontecendo mas acontece tem coisa que você pergunta por que eu estou vivendo isso mas está vivendo você tem que tirar o melhor de cada suco quem disse que o limão é um problema quando você joga em cima de um peixe ele fica maravilhoso quando você joga um pouco de açúcar você fica vira uma limonada quem disse que isso é um problema olha eu lembro de uma situação né que eu acho que eu até falei aqui uma vez nós estávamos no final né do de uma de uma de uma santa ceia e ali era para ter feito uma quantidade de pernil né ali na lanchonete para vender o almoço e tal e naquele momento não houve a gente não talvez não houve uma comunicação tão acertada em vez de fazer acho que 10 20 quilos foi feito 40 quilos eu sabia que aquilo não iria vender isso não tem fé tem amigo mas a gente sabe experiência né e naquele momento estava lá com 20 quilos de pernil o que você vai fazer com isso aquilo me gerou o que? uma ideia que eu vou a lei o que eu vou fazer? eu vou fazer vem na minha cabeça nossa mas se eu fizesse um pão com pernil pegamos pimentão pegamos a cebola um limãozinho um tempero foi feito todo um trabalho o pessoal da cozinha acertou ficou uma delícia resumindo vendemos 40 lanches só no final do jejum aquilo era um grande problema mas aquilo não era um problema aquilo me fez evoluir para um outro patamar eu estava no arroz e feijão Deus me mostrou um filé com queijo eu posso trabalhar e ter o que? a criatividade eu falei daqueles homens que estavam com o paralítico a porta estava fechada a janela não tinha como estava gente na porta tinha os mestres da lei dentro por onde eu vou entrar? bispo eu já fiz de tudo porque muitos outros paralíticos deviam estar lá mas aqueles amigos pegaram o cara levaram para o telhado abriram um buraco no telhado e desceram o cadeirante ou melhor desceram o paralítico desceram o paralítico pelo telhado e a Bíblia diz que Jesus ele viu a fé deles a Bíblia não está dizendo que Jesus ele viu aquele paralítico ele viu aquela ele viu a fé porque aquilo precisa de fé para você entender que o Espírito Santo te dá ideias criativas e para você viver um milagre muitas vezes você vai ter que ser criativo meu amigo você vai ter que ter uma ideia nova uma ideia que ninguém nunca fez a Bíblia diz que nunca ninguém tinha visto aquilo quando você fazer aquilo que nunca ninguém fez você vai viver aquilo que nunca ninguém viveu quando você realizar um sacrifício que nunca ninguém realizou talvez você vai viver aquilo que ainda nunca ninguém testemunhou vai sair das tuas mãos o novo agora aguardamos pacientemente porque você não sabe se amanhã você vai ter uma oportunidade você não sabe se amanhã Deus vai pedir a tua alma você tem hoje você tem este culto você tem este terceiro clamor você tem a última oportunidade da tua vida você vai ter que fazer a oração da tua vida você vai ter que fazer o sacrifício da tua vida você vai ter que fazer o jejum da tua vida você vai ter que fazer e dar a entrega da tua vida ouvindo a voz de Deus porque é isso que ele se agrada Deus vai se agradar daquilo que foi o seu melhor eu falei aqui na segunda-feira sobre o o limite né a regra dos 40% você quando você acha e acredita que você deu tudo você só chegou a 40% se você acha que correr 4km foi o seu melhor a ciência diz que você ainda tem 60% ou seja você de 4km você pode correr 10 de 4 o nível 4 você pode chegar ao nível 10 as pessoas param no nível 4 sabe por quê? porque depois do nível 4 tem pode acontecer fracasso pode acontecer medo pode acontecer dor pode acontecer derrotas mas tudo você deve tirar algo porque Deus está com você em tudo e a Bíblia diz em tudo coopera se em tudo coopera uma doença tem que cooperar alguma coisa se em tudo coopera um desemprego também uma fome tem que cooperar se a Bíblia diz que tudo coopera então tudo coopera eu não entendi por que aquele celular roubado estava cooperando mas eu sei que alguma coisa cooperou e eu sei que foi para honra e a glória do Senhor porque saímos lá bem felizes o trabalho não foi alterado ninguém saiu com a cabeça baixa a gente entendeu o poder e a graça de Deus o cuidado de Deus todo mundo saiu bem mensagem foi dada a semente foi colocada na terra e eu tenho certeza que muitos já frutificaram o coração com aquela semente da palavra de Deus que nós colocamos enviamos para aquelas pessoas aquele braço estava lotado nós entregamos muitos jornais nós falamos com muitas pessoas nós realizamos um louvor maravilhoso com jovens foi algo extraordinário vai falar para mim que um celular roubado é um problema Deus pode te dar e abrir uma porta que você compre que seja o fabricante desse celular você seja o dono da marca nós não podemos se limitar com isso não eu vou ler aqui o finalzinho aqui porque eu acho muito importante que para mim é uma das palavras que mais mostra a voz de Deus que nós precisamos ouvir no livro de Marcos capítulo 5 22 um homem chamado Jairo chefe da sinagoga não era um qualquer era um chefe da sinagoga e foi e se jogou aos pés de Jesus você imagina se coloca na posição dele o orgulho a arrogância quando você tem uma filha doente quase morrendo posteriormente vai morrer você esquece tudo Deus ele vai nos colocar em posições de Jairo todo dia e se você não entende rápido você vai viver muitas vezes a situação que Jairo viveu vai ter que se colocar aos pés de Jesus Jairo podia ter se colocado antes claro porque ele não se jogou aos pés de Jesus com a filha saudável mas infelizmente muitos não aprendem pelo exemplo não aprendem pela palavra mas aprendem pelo único professor que muitos a maioria aprende chama o professor da dor o professor do sofrimento o professor da fome aqui estava o que? o professor da dor estava ensinando Jairo que somente Jesus salva e somente Jesus cura a religião dele nunca conseguiu isso a religião não cura e não salva ninguém 23 pedindo com muita insistência minha filha está morrendo venha venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva eu ia ficar um pouco aqui mas eu já vou pular já para o final mas só um ponto aqui na frase de Jairo Jairo ainda não estava preparado ainda para ele viver um milagre conhecer a Deus sabe por quê? porque muitas vezes as pessoas entram e fazem esse tipo de oração venha comigo ponha as mãos sobre ela para que sara e viva aqui Jairo queria ensinar o especialista o seu ofício ele queria ensinar Jesus como curar alguém ele queria mostrar para Jesus que você vai chegar na minha casa vai poder botar a mão direita na cabeça dela e ela vai sair viva mas quem diz que Deus trabalha no seu plano quem diz que Deus cura da sua maneira a cananeia foi o que? lá quando ele e a cananeia o milagre aconteceu lá a filha dela foi curada de longe Deus ele pode fazer de todas as maneiras de todas as cores de todas as formas em qualquer situação em qualquer circunstância em qualquer problema nós não podemos mais querer ensinar Deus como trabalhar se não aconteceu no propósito dos dez vezes mais confia e seja paciente porque vai acontecer se não foi hoje vai ser amanhã se não for no terceiro clamor vai ser no quarto se não for no quarto vai ser no quinto e se nunca acontecer seja grato porque um dia você conheceu esse Deus nós não somos um povo que somos alimentados por milagres alimentados por cura alimentado pela prosperidade nós não fomos criados para isso nós não nascemos para isso nós nascemos para adorar um criador perfeito somos a criação mais perfeita que foi feita até hoje de todas e nós ainda ficamos nos pegando não Deus eu quero que você me coloque na diretoria tal porque se não acontecer tal porque se meu casamento não for restaurado dessa forma se eu não conseguir andar se eu não conseguir falar se eu não conseguir ser rico milionário Deus quer claro a Bíblia diz aqui ele não está ele não está querendo te causar dor não está querendo te causar dano mas se não acontecer seja grato do mesmo jeito Jairo não tinha entendido um negócio ainda aqui ainda a filha estava doente você só vai aprender quando coisas na tua vida morrer a minha filha está morrendo ela não estava morrendo ainda ela não estava morta ainda ela estava morrendo quando a gente pega aqui no final ó só pra finalizar aqui e Jesus 34 e Jesus disse minha filha você sarou porque teve fé vai em paz e você está livre do seu sofrimento mulher com fluxo de sangue no 34 já olha aqui 35 Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo quantas vezes Deus está falando quantas vezes você está no momento com Deus quantas vezes você está na igreja quantas vezes você está ouvindo a palavra quantas vezes ainda você está sendo alimentado e chega os problemas para te parar chega o problema para te travar para te fazer retroceder ainda eles estavam falando olha aqui ó Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram seu Jairo a menina já morreu não aborreça não aborreça mais o mestre a menina já morreu acabou não se precisa mais sai da igreja pode sair você não conseguiu aqui no 52 não você não conseguiu nas sete semanas aqui do propósito dez vezes mais pode sair para a igreja vai para outra lá tem um avivamento não tem um lá cara que dá um helicóptero que dá um mortal que faz tudo vai lá que tem um companhia que cura até acelera até tartaruga todo mundo quer fazer o que milagre de milagre milagre miojo já ouviu falar acabei de inventar milagre miojo milagre de três minutos milagre rápido mas eu falo uma coisa o dia que você comer um macarrão da farinha até o preparo até o cozimento do molho especial você nunca mais come miojo Deus não te trouxe para comer miojo o problema é nem com miojo tem um monte de miojo em casa às vezes eu como entendeu mas para a bênção de Deus ter na minha vida eu não quero milagre miojo eu quero milagre que me faça aprender eu quero palavra que me faça crescer eu quero bênção que me faça evoluir eu quero testemunhos que me façam aprender eu não quero viver coisa rápida que eu aprendo eu sou curado e saio da igreja eu quero viver coisas poderosas na minha vida mas Jesus Jesus não se impedisse a Jairo não tenha medo tenha fé as notícias ruins vão chegar a todo momento fique com aquilo que Deus está falando com você fique com aquilo a palavra de Jesus mas Jesus não se importou se Jesus não se importa é porque eu também não devo me importar se Jesus está me ensinando é porque eu também devo aprender esse é o momento de você entender não tenha medo repita comigo não tenha medo não terei medo terei fé terei confiança terei persistência as notícias e as vozes vão chegar mas fique com a voz de Deus amém amigo 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 Legenda Adriana Zanotto